O Reino dos Céus chegou pra você! Receba uma mensagem diária no seu celular ou Smart TV para abençoar a sua casa. É a mensagem revelada do Reino dos Céus, direto pra você! Inscreva-se no nosso canal no YouTube. É simples, basta digitar Igreja Reino dos Céus, acessar o canal, clicar em inscrever-se, ativar as notificações e pronto! Uma playlist completa para a sua família, com testemunhos, reflexões, louvores, historinhas infantis e a oração da madrugada, às três horas da manhã. Inscreva-se no canal da Igreja Reino dos Céus. Uma obra forte! É na calada da noite que eles atacam. Os inimigos ocultos estão presentes no meio da parentela, na vizinhança. No seu local de trabalho. Vodú, trabalhos de bruxaria e tambores de macumba. Estão presentes em todas as partes do mundo, inclusive dentro das igrejas. Enveja, amarração financeira, vícios colocados, doenças mandadas, alianças quebradas por separações provocadas por entidade das trevas. Reitiçaria pesada, magia negra. É na calada da noite que eles atacam. O que fazer diante de tantas ameaças vindas do submundo da maldade, traição e espíritos obsessores? Prepare o seu coração. Porque agora, você vai ouvir a profetisa do Brasil. Perenice Costa. Paz e Luz, muito boa noite. Paz e Luz, muito boa noite para todos vocês. Mais uma vez, com a permissão daquele que pode todas as coisas. Aquele soberano Deus. Aquele que pode fazer tudo por você. Aquele que pode te dar a você saúde. Aquele que pode te dar a você paz. Aquele que pode te dar a você alegria. Eu agradeço ao Espírito de Deus. Por mais uma vez, eu entrar aí na sua casa. Eu estou entrando aí, na sua casa, para trazer boas novas. Boas novas para você. Olha, quero chamar a sua atenção. E dizer o que aconteceu no Monte Manahim, no dia 29. Meu Deus, que força, que força espiritual, sobrenatural, que aconteceu no Monte Manahim, no dia 29. Você que esteve lá, você pode sentir. Você pode sentir a força de Deus. naquele lugar, quando aquela multidão, aquela multidão subia a escada de Jacó. Mas forte, porque este ano, né, o Monte Manahim completou 13 anos. Meu Deus, que força. Força sobrenatural. Você esteve lá, você sentiu. Você viu. Você viu o que aconteceu lá. Você sentiu. A força de Deus, quando aquela multidão, aquele povo, chegou ali, no centro do poder de Deus. Em Moshá Beluim. Mas que força. Que força. Lá você via pessoas chorando. Pessoas agradecendo a Deus. Pessoas que seguravam nas mãos. A pedra com muita fé. Muita fé. Porque ali, naquele dia, estava sendo finalizado. Ou seja, estava sendo aliançado. Estava sendo aliançado. Formado. Aquelas pessoas estavam ali selando. Selando. A aliança dela com Jeová Jiré. Selando a aliança deles com Jeová Jiré. Muito forte. Graças a Deus, muitas pessoas, quando desceu, já puderam contar ali, testemunhos. E pessoas que passaram também pelo Rio Sagrado. Pessoas que entraram ali também, no altar de Elias. Meu Deus do céu. Foi assim, algo sobrenatural. No Monte Manaim. Ali, no sábado, dia 29. Que pena que você não foi. Você não foi? Que pena. Prepara. Se prepara para você estar indo para o Monte Manaim. Que é o lugar dos grandes milagres de Deus. Você que está doente. Você que está enfermo. Não é camado. Você que está em uma cadeira de roda. Você que está no hospital. Você que está sofrendo dentro de casa. Aonde quer que você esteja enfrentando na sua vida esses problemas que não vêm de Deus. Que problema não vem de Deus. Doença não vem de Deus. Ó, não tem de Deus. Né? Inveja não vem de Deus. Macumba não vem de Deus. Fetiçaria não vem de Deus. Meu Deus. Por falar em feitiçaria. Por falar em feitiçaria. Agosto vem aí. Agosto vem aí. Que muita gente diz o seguinte. Não. Agosto não. Não gosto de agosto. Porque em agosto meu casamento acabou. Em agosto eu perdi meu filho. Em agosto aconteceu um acidente na minha família. Tem muitas pessoas que tem pavor de agosto. Mês do desgosto. Mês da serpente. Mês da magia negra. Agosto. Mês pesado. Muito pesado. Espiritualmente. Então. Quero chamar a sua atenção. Porque você precisa se preparar. Quem sabe. Não foi possível você estar. Na escada de Jacó. Mas você vai se preparar para agosto. Você vai se preparar para agosto. Porque aquilo que tiver na sua vida. Aquilo que tiver dentro da sua casa. Aquilo que tiver no seu corpo. No seu corpo. Você que carrega uma doença aí ó. Uma doença colocada. Mandada. E você sabe. Você sabe muito bem. O que você está carregando na sua vida. Não vem de Deus. É claro. Não vem de Deus. Então. Você vai se preparar. Porque em agosto. Na força e na autoridade. Do nome de Deus. Eu quero. Colocar dentro da sua casa. É. A espada do arcanjo Miguel. Eu quero colocar. Eu vou colocar. Porque você é uma pessoa de fé. Você é uma pessoa de fé. Que acredita. No poder de Deus. E com certeza. Com certeza. Você que está me vendo agora. Me ouvindo agora. Está sentindo aí no seu corpo. No seu corpo. Arrepios. Arrepios. Você está sentindo arrepios. E pode ter certeza. Quando a pessoa sente arrepios. Arrepios do corpo. Vontade de chorar. Muita tristeza na alma. É porque o sofrimento dela. É mandado. O sofrimento dela é mandado. E você sabe. Que muita gente. Bate tambor. Contra a sua vida. E contra a sua felicidade. Preste atenção. Porque agosto. Você vai. E a luta. E você vai colocar. Dentro da sua casa. A espada do arcanjo Miguel. Para você lutar. E guerrear. Contra. Aquelas pessoas. Que desejam. Derrubar você. E você. Vai botar. Dentro da sua casa. Espada nos inimigos. Espada de fogo. O primeiro a usar a espada de fogo. Para proteger o caminho da árvore da vida. Foi o próprio Deus. Diz a palavra de Deus. Em Gênesis 3.24. Que Deus no princípio. Quando o homem caiu. Derrubado pelo príncipe das trevas. O próprio Deus. Para guardar o caminho do homem. E proteger a árvore da vida. Ele colocou uma espada de fogo. Que se revolvia em defesa do paraíso. Deus quer transformar o seu lar em um paraíso de paz, amor, compaixão e harmonia. Onde as pessoas têm prazer em conviver umas com as outras. Diz a palavra de Deus em Provérbios 14.30. A inveja entra na vida da pessoa e atinge a área sentimental, familiar, profissional e financeira. A inveja atinge até os ossos. Não permita que a inveja dos parentes e vizinhos invejosos. O feitiço dos inimigos ocultos. O desejo de vingança dos rancorosos e de quem não gosta de você. Venha entrar pra dentro da sua casa e destruir sua família. Coloque na sala de sua casa uma espada de fogo. Fisicamente ela parece uma obra de arte. Espiritualmente ela faz uma blindagem na sua casa para o inimigo não entrar. Aqui não! Espada de fogo. Espada de fogo. Até Deus Todo-Poderoso usou para proteger o caminho da árvore da vida. Espada de fogo. Milagres. 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 Valsir Gomes, filho liberto do vício da bebida alcoólica e do cigarro após 13 anos. Nelson da Silva, curado de hérnia de disco após 22 anos. Melinda. Sofreu 20 anos com dores de cabeça. Selma. Curada de fortes dores nos joelhos. O que você não recebe em lugar algum, você recebe no Monte Manaim. Monte Manaim. O lugar dos grandes milagres de Deus. E Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Paz e luz para você. Paz e luz para sua casa. Paz e luz para sua família. Olha, depois da maravilha que foi no Monte Manaim. Uma multidão que tomou conta do Monte Manaim. A subida da escada de Jacó. A escada dos sonhos. E da aliança com o Deus Todo-Poderoso. Foi maravilhoso. Foi muito forte. Tudo o que aconteceu em Manaim. Está todo mundo comentando. E os testemunhos, hein? Um mais forte do que o outro. Mas Manaim é isso. Manaim é o lugar dos grandes milagres de Deus. Agora nós estamos entrando no mês de agosto. E é um mês de muita inveja. Muito feitiço. Muita bruxaria. Muitas demandas espirituais. E é preciso você. Preste atenção aqui, olha. Você que está me assistindo a primeira vez. Você que já nos assiste há mais tempo. É preciso você entender. Que a maior e melhor defesa no mundo espiritual. É o ataque. Se eu sei que do outro lado eles vão me atacar e atacam mesmo. Não tem dó. Eu preciso, antes de tudo, eu preciso partir para o ataque. Eu preciso partir para cima. Por isso que dentro da sua casa, dentro da sua casa, tem que ter uma espada. Coloca na tela a espada de Gideão. A espada de fogo. Olha aí. A espada de fogo. Dentro da sua casa precisa ter a espada. A espada de Gideão. A espada que o Arcanjo Miguel usou para derrubar e para destruir os inimigos. Para derrotar os inimigos. Espada de fogo. Em que está dentro da sua casa. Na entrada da sua casa. Olha aqui para mim. Sabe por quê? Porque quem tem inveja de você, não é uma pessoa que não te conhece. Quem tem inveja de você, não é o estranho. É quem te conhece. É quem sabe da sua vida. É quem entra dentro da sua casa. É quem convive com você. O maior inimigo de Davi. E quem te inveja dele. Era quem ia com ele para a igreja. Quem se assentava à mesa dele dentro de casa. O invejoso, não, é uma pessoa estranha. É uma pessoa que sabe. Sabe de você. Por isso que na entrada da sua casa tem que ter a espada. Para combater os ataques da inveja. Os espíritos da inveja. Que entram dentro da casa de uma pessoa. Através de vizinhos, parentes, amigos. Pessoas que são fracas, dominadas pelo espírito da inveja. E aí entram dentro da sua casa e causam todo tipo de destruição. Causam todo tipo de ruína. Por isso que tem pessoas que elas preferem, preferem, preferem ficar fora de casa. Mais fora de casa do que dentro da própria casa. Está bem na rua. Está bem em qualquer lugar. Menos dentro de casa. Então tem que ter uma espada aí. Coloca a espada de fogo na tela. Olha a espada de fogo. Para os teus inimigos. Espada neles. Espada neles. Espada neles. Eu tenho para você uma espada. Você que não tem na sua casa. Uma espada como essa. Para colocar aí na entrada da sua casa. Para combater esses espíritos da inveja. Que entram dentro da sua casa. E paralisam a sua vida. E puxam você para trás. Preste atenção. Você que não tem a espada. Eu tenho para você uma espada ungida. Porque não adianta ir em uma loja. Mandar comprar. Mandar fazer. Ou comprar. Está em contra. Está em contra. Mas não tem valor nenhum espiritual. Porque o valor está na unção. A espada tem que ter a unção. E essa espada foi ungida. Preparada. Pelo nosso apóstolo Adelino de Carvalho. Pela apóstola Sol. No monte Manaim. Para entrar dentro da sua casa. É um sinal de Deus dentro da sua casa. Para a ação do arcanjo Miguel. Contra os teus inimigos. Todas as pessoas. Que estão. Socorrendo este programa. Que não querem que este programa saia do ar. Você quer que este programa saia do ar. Você que está me assistindo aí. Que tem sido abençoado através do nosso programa. Aliás. A quantidade de mensagens. Telefonemas. Que eu recebo todos os dias. Na nossa igreja espiritual. Na nossa central. Olha. De gente comentando. Falando. Que depois que começaram a assistir o nosso programa. Muita coisa. Começou a mudar. Na mente. Na cabeça. Dessas pessoas. Porque elas passaram a ter uma visão mais clara. Do mundo espiritual. Então está fazendo o bem para você. Está fazendo o bem para a sua casa. Então eu sei que você não quer que este programa saia do ar. Ao contrário. Você quer que a gente aumente mais horários. Então nos ajude a manter este programa no ar. Eu preciso de você. Preciso da sua oferta. Para manter este programa no ar. Preciso que você dê uma oferta. Acima de mil reais. Para algumas pessoas vai ser um sacrifício. Porque não tem. Mas Deus vai prover para você. Se você tem fé e crer. Deus vai prover para você. Para outras não é sacrifício. Por isso que vão dar até mais. Porque já gastaram. Olha. Mais do que isso. Nos vícios. Nas baladas. Nas noitadas. Na perdição. Nas coisas erradas. E que só causou sofrimento e destruição. Na sua vida. Não é verdade? Então. Eu quero que você dê essa oferta. Para nos ajudar a manter este programa no ar. E eu vou enviar para você a espada ungida. A espada de fogo. Atenção para a conta do altar. Você vai colocar a sua oferta no altar do Monte Manain. Atenção para a conta do altar do Monte Manain. Para você fazer o PIX. Você pode fazer o PIX agora. Para o altar do Monte Manain. E você pode também ir numa agência do Banco Itaú. E fazer o seu depósito. Ou uma transferência bancária. Anote aí direitinho a conta do altar do Monte Manain. Banco Itaú. Agência 3179. Conta 34233. Dígito 6. Aponte a câmera do celular para o QR Code. E ter sua oferta via boleto ou cartão de crédito. Anotou aí direitinho? A conta, o PIX. A gente tira a foto. Coloca na tela aí a conta. Aí olha. Você pode tirar uma foto aí do seu celular. Para você ter direitinho os dados. Da conta do altar do Monte Manain. Depois que você fizer o depósito. O PIX. Aqueles que já estão fazendo agora. O PIX da sua oferta. Para nos ajudar a manter este programa no ar. E vão receber a espada. É uma oferta acima de mil reais. Que você vai dar. Depois que você fizer o depósito. A transferência bancária. Pegue o comprovante. Compartilhe esse comprovante comigo. Você vai mandar para mim. Vai chegar aqui para mim. No telefone. Atenção para o telefone. 11. Então, o prefixo 11. Telefone 981739716. Está aí na tela para você anotar. Olha. 11 981739716. Você vai mandar o comprovante. Do depósito. Da sua oferta. No altar do Monte Manain. Para receber a espada de Gideão. A espada de fogo. Para nos ajudar a manter este programa no ar. Você vai mandar o comprovante. Eu vou enviar para você. Vai chegar aí na sua casa. Aonde você estiver. No Brasil ou fora. Vai chegar aí para você. Aliás, nós já enviamos a espada. Como a estrela de Davi. Para muita gente. Que tem nos ajudado a manter este programa no ar. E receberam a revelação espiritual. Desta obra. Que precisam ter um altar dentro de casa. Precisam ter uma espada. Mas agora no mês de agosto. Tem que ter a espada na entrada. Então, prefixo 11981739716. Você vai mandar a foto do comprovante. Do depósito. Da sua oferta. O seu nome. Seu endereço. E eu vou enviar para você. Aí na sua casa. Este número é só para isso. Tá? Para você enviar a foto do comprovante. Para receber a espada de Gideão. A espada de fogo. Deus abençoe você. Grandemente. Rica e abundantemente. Eu tenho certeza. Que muito mais. Você vai receber de Deus. Na sua vida. E principalmente. É a proteção espiritual. Na sua casa. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco tem. Testemunhos. Aqui no nosso programa. Daqui a pouco tem a participação. Dos nossos bispos. E tem uma palavra forte. Com o nosso apóstolo Adelino de Carvalho. É o programa mais forte da TV brasileira. Milagres na TV. Milagres. 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 O que você não recebe em lugar algum. O que você não recebe em lugar algum. Monte Manaim. Monte Manaim. Monte Manaim. O lugar dos grandes milagres de Deus. Atenção para a agenda da Bispa Bárbara Barcelos. Dia nove de agosto. Às dezenove horas. No Santuário de Vitória Espírito Santo. Na Avenida Dário Lourenço de Souza. Trezentos. Mário Cipresti. Em frente ao Parque Tancredão. Dia treze de agosto. Às dezenove horas. No Santuário de Salvador, Bahia. Na Ladeira da Saúde 16. Baixa dos Safateiros. A Bispa Bárbara Barcelos vai entregar a pedra da aliança com Deus e orar pelo povo. Não se esqueça de levar as crianças para receber a bênção de Deus. Você está assistindo Milagres na TV. Milagres na TV é o programa mais forte da TV brasileira. Eu sou o Bispo Rodrigo Carvalho Maria. E eu estou aqui para profetizar vitórias na sua vida, viu? Na sua casa. Na sua família. E para profetizar bênçãos aí. Aonde você estiver. Tem muita gente que nos acompanha em várias partes do Brasil e do mundo. E aonde não tem o Santuário, o povo sonha com o Santuário. Que é o Reino dos Céus. Porque é dentro do Santuário, na corrente, na batalha espiritual. É que você vai vencer os teus inimigos. O homem de Deus, a mulher de Deus, o profeta, a profetiza vai com você na batalha. Nesta sexta-feira forte. Sexta-feira forte de batalha espiritual. Em todos os Santuários, Reino dos Céus do Brasil. Você vai acompanhar agora mais um testemunho. O que vem acontecendo dentro do Santuário. O que acontece no Monte Manaim. O lugar dos grandes milagres de Deus. O que não acontece em nenhum outro lugar na terra. Acontece no Monte Manaim. O Monte de Deus. O Monte Santo. E olha. O povo sonha com o Monte Manaim. Quando fala que vai abrir o Monte Manaim. O povo fica naquela expectativa. Na fé. De estar em Manaim. Porque o que não acontece em outro lugar na terra. Acontece no Monte Manaim. Então vamos de testemunhos. Acompanhe o que vem acontecendo. No Reino dos Céus. A Igreja Forte do Brasil. Milagres. 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 Muito bem. Estamos aqui diretamente do Monte Manaim. O lugar dos grandes milagres de Deus. Eu estou aqui com mais uma pessoa. Que vai contar o seu testemunho de fé. Qual o nome do senhor? Agnelo Gomes. Sua cidade? Goiânia, Goiás. Conta para as pessoas. O que estava acontecendo na vida do senhor. Antes do senhor vir o Monte Manaim. Olha. Eu estava com dificuldade. No meu trabalho. Sabe? E depois da pandemia. Eu tive dificuldades. Dificuldades. E recentemente. Um trabalho que. Orientado pelo bispo lá. O senhor trabalha de que? Eu trabalho com mármores e granitos. Tem quanto tempo? Em 25 anos. Em 25 anos. Eu trabalho nesse ramo. E depois da pandemia. Houve uma dificuldade. E o senhor encontrou uma dificuldade financeira. Isso. Porque. Devido a restrição. Devido as condições. Não que não tivesse o cliente. Mas é devido as restrições. Caiu muito. Caiu. Então toda a movimentação. E mudou muito. Aí foi aonde deu aquele estalo. Chamou a atenção. Procurar o profeta. E orientado pelo profeta. Ele me disse que. Eu fizesse um trabalho. Um trabalho. Da renovação da minha aliança. E junto dele. Lá eu fiz. Uma cobertura com a capa. E eu entrei. Entrei. Fiz o trabalho da aliança. Renovei minha aliança. E hoje. Eu estou aqui no monte. E graças a Deus. Para você ter uma ideia. Hoje. Só hoje aqui. Depois que eu cheguei. Eu recebi cinco ligações. De trabalho. O senhor renovou a aliança com Deus. Subiu a escada de Jacó. Porque quem sobe a escada de Jacó. Nunca mais desce. E aí. Depois disso. Hoje mesmo. O senhor já recebeu ligações de trabalho. Na empresa do senhor. Isso. Porque o meu trabalho continua. Continuou. Só que a movimentação foi menor. E desde então. Que eu entrei no propósito. De renovar minha aliança. As coisas vêm mudando. E o destaque de hoje. De ter vindo aqui. De estar aqui. Destaca esse ponto. Estando aqui no Monte Manaim. Cumpriu com o seu sacrifício. E agora com essas ligações. Os clientes procurando. Em meio a crise. O senhor dando a volta por cima. Olha. A resposta. Daquele pedido. Daquele clamor. Daquela. Daquele. É. Daquela situação. Que eu falei com o pai. Falei. Senhor. Eu tenho lutado. E eis-me aqui. Valeu a pena ter sacrificado? Com certeza. Valeu. Valeu a pena ter vindo no Monte Manaim? Com certeza. Valeu. Muitas pessoas estão assistindo o senhor agora. Muitos empresários. Que estão. Que estão falindo. As empresas estão falindo. Em meio a dificuldade. Pós pandemia. Em outras. Outras. Diversas dificuldades também. Devido a crise. Que está acontecendo no país. O que o senhor disse para essa pessoa? Eu digo que. Procure o profeta. Procure. Procure. Procure por Deus. Encontrar o santuário. Encontre o santuário. Procure o profeta. Fale com ele. Se informe. Porque ele vai com certeza. Ter uma orientação direta. Para a sua situação. E com certeza. Assim como aconteceu. Está acontecendo. Para mim. Eu creio que também. Pode acontecer. Para quem procurar. Glória a Deus. E esse é mais um testemunho. Diretamente daqui do Monte Manaim. O lugar dos grandes milagres de Deus. Agora é feio de vitória em vitória. Eu vivo um novo tempo de vencedor. Agora é feio de vitória em vitória. Eu vivo um novo tempo de vencedor. Um novo tempo de vencedor. O tempo do fim. O mundo está em pânico diante de tantas endemias e pandemias. O mundo do crime é avassalador. Surgem doenças novas. E o satanismo prolifera por toda parte da terra. Feitiçaria. Bruxaria. Magia negra. E ocultismo. A maldade está no mundo. E os espíritos das trevas atacam vidas. Separam famílias. Levam empresas à falência. E pessoas ao suicídio. Guerras. Fome. Terremotos. Subversão. Ódio. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas neste tempo, Deus levantará um reino que derrotará todos os reinos do mundo. Um reino poderoso, comandado pelo rei dos reis e senhor dos senhores. A frente do grande exército, o poderoso príncipe Arcanjo Miguel, já está na terra para socorrer você. Os exércitos de Jeovat Sebaó, o El Shaddai Todo-Poderoso, vai mudar a história de sua vida. O reino dos céus acaba de chegar na terra para socorrer todos os aflitos, doentes, oprimidos, viciados, enfeitiçados e todos aqueles que buscam a paz, a saúde, o amor, a alegria e a prosperidade. Dentro do programa Milagres na TV, a palavra forte do apóstolo Davi, Adelino de Carvalho. Dia 13 Vai acontecer Em várias cidades do Brasil A marcha Para os Exus Eu estou insistindo em falar Sobre isso Pelo respeito que tenho As pessoas de todas as religiões de matrizes africanas Respeito que eu tenho pelos católicos Coisa Que tem evangélico que não tem E tem que acabar com isso Nós não temos a marcha para Jesus Quem gosta de Jesus vai Nós não pregamos a Bíblia e o Evangelho de Jesus Nós não celebramos a ceia de Jesus Quem gosta da Bíblia e a ceia de Jesus Quem gosta de Jesus Vai para o santuário Dia 13 eu estarei em São Paulo Sete horas da manhã Mas quem Até gosta de Jesus Olha como que eu sou Honesto Às vezes a pessoa até gosta de Jesus Mas gosta de Exu Tem 160 Exus Ô apóstolo O senhor acredita em Exu A minha fé é minha Eu sou evangélico Eu posso não acreditar em Exu Da forma com que outras religiões acreditam Porque eu tenho um pensamento diferenciado Mas nós temos que conviver com os diferentes Democraticamente e respeitá-los Eu posso não acreditar como um religioso das matrizes africanas acredita Mas eu acredito que ele acredita Sim e respeito a fé dele Se eu ver Um praticante de uma religião Das matrizes africanas fazendo Uma oferenda O mínimo Que eu tenho que fazer E você tem que fazer É respeitar Dar a volta Passar E seguir seu caminho Tem muito evangélico Que não respeita Mas também Não se pode exigir que respeite Vai ver pra você ver Não respeita Nem a mãe dele Nem o pai dele Nem o pastor dele Nem a mim E nem ninguém Porque é inerente ao caráter Do cara Me perguntaram Me perguntaram Ô Adelino Por que que Os espíritas Te admiram Porque eu nunca cheguei E falei mal do Chico Xavier Sou de Uberaba Minha família Toda Era Lá do Do centro Alguns já morreram Não é mais Do Parque das Américas E não me cabe aqui Falar do Chico Xavier Que era uma pessoa boa Caridosa Aliás os espíritas São muito caridosos E eu não sou espírita Eu sou evangélico Amo Os católicos Tenho grandes amigos padres Amo os espíritas Vou na Bahia Tem pai de santo Mãe de santo Que gosta de mim E daí? Você vai agora Me odiar Porque eles gostam de mim? Dane-se você Com seu ódio Porque este ódio Vai virar doença No seu corpo O ódio provoca doença A discriminação Provoca doença O preconceito Provoca doença física Não em quem você discrimina Se achando melhor Mais santo Mas em você Que é pior Jesus veio para todos Jesus veio para todos Dia 13 Eu estarei em São Paulo Sete horas da manhã Celebrando a ceia E a aliança Com Deus Com uma grande multidão No santuário Que são as pessoas Que querem ir lá Eu nunca tive Um Um bandista Atrapalhando Minha celebração Mas já tive Evangelico Fanático Sendo posto Para fora Do santuário Por não Respeitar O lugar Que estava Eu nunca tive Um candomblesista Quimbandista Atrapalhando Uma celebração Minha Mas já tive Crente fanático Me atrapalhando E nós tivemos Que tirá-lo De lá Na marra Dia 13 Vai ter A marcha Para o Exu Se você gostou Ou não É problema seu Se você quer ir Vá Se você não quer ir Vá para a sua igreja Se você Quer ir Na minha igreja Eu estarei em São Paulo Sete horas da manhã Não para falar mal De ninguém O idiota De um crente Chegou para mim E falou assim Eu fico na sua igreja Mas eu quero Que você me fala Quem é a besta Ele queria Que eu falasse mal Do Papa Quem é a besta Eu falei A besta é você Idiota Eu tenho o maior Respeito Pelo Papa Pela igreja Católica Por todas As igrejas Por todas As religiões Porque eu acho Que Deus está Acima de tudo E eu prego A palavra de Deus E Jesus Veio para todos Ah mas Agosto É o mês Ruim É o mês Da serpente É o mês Do diabo Se tivesse Marcado para setembro Seria Eles iriam Falar a mesma coisa Se fosse Outubro Também Porque Para quem Tem os olhos Maus Tudo é ruim Agosto Tem um peso espiritual Sim Tem 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 E você Que é da religião Afro Descendente Sabe muito bem Do que eu estou falando Você Você que é evangélico Sabe que eu tenho razão Você que é católico Sabe que eu tenho razão Você que é espírita Sabe Que há Um clima espiritual Pesado Em agosto Por quê? Porque lá atrás Nos nossos Antepassados Ensinaram E entrou para dentro Deles E para dentro De todos Que ouviram Aquilo E acreditaram Naquilo Que agosto É o mês Do desgosto É o mês De coisa ruim Que os grandes Acidentes Aconteceram em agosto Fulano morreu No mês de agosto Beltrano bateu o carro No mês de agosto O outro ficou aleijado No mês de agosto O outro perdeu Tudo que tinha No mês de agosto O outro separou Casamento no mês de agosto Sabe o que é isso Irmão? É fé É Não Isso é superstição Isso é superstição Então deixe Que os Os Umbandistas Candomblessistas Os Que seguem As religiões De matrizes Africanas Façam a marcha Para Exu São 160 Exus De isso eu conheço E dou aula Nós evangélicos Vamos fazer O normal Vamos para a igreja Vamos servir a Deus Eu vou estar em São Paulo Celebrando a aliança Com a pedra de Jacó A aliança Com Deus Todo-Poderoso E a Bíblia diz Que Jacó Depois que ele Fez a aliança Ele se tornou empresário Bem sucedido No ramo De Agropecuário Muito bem É isso que eu quero Falar para você Vou a São Paulo Não é para falar Mal de De religião Alguma Aliás Eu não prego Religião Eu prego Deus Mas eu vou Para orar Falar do amor De Deus Porque tem Muita gente Sofrendo Repito Se você Não Concorda Com a marcha Para os Exus Para os Exus Marcha para os Exus Não vá lá Atrapalhar Porque eles Não nos atrapalham Eles respeitam Procure O santuário Faça Sua Parte Com Deus No domingo Dia 13 Vai ter Muita bênção Para todos nós E que Jesus Venha salvar A todos Pelo seu Grande amor E pelo Sangue de Jesus Que tem poder Paz E luz Para você Adelino de Carvalho Em Campinas Adelino de Carvalho Em Campinas Adelino de Carvalho Em Campinas Um ministério forte De poder E batalha espiritual Quebra de demanda Quebra de demanda Quebra de maldição Especialista em desmanchar trabalhos arriados de esquerda E todo tipo de feitiço E todo tipo de feitiçaria pesada Inveja e magia negra Você que sofre com doença mandada Vício colocado Vício colocado Maldição hereditária Maldição hereditária E perseguição espiritual E amarração financeira Maldição hereditária Maldição hereditária Maldição hereditária Venha ao Santuário de Campinas São Paulo Na rua 11 de agosto Maldição hereditária Maldição hereditária Centro Maldição hereditária Domingo Dia 6 de agosto Às 7 horas da manhã Maldição hereditária Forte ao extremo Milagres, milagres, milagres Fábio, liberto do vício na bebida alcoólica após 19 anos Francisca Elisa, curada de depressão após 4 anos Henrique Maria, liberto do vício nas drogas e em bebida alcoólica Graciula, desenganada pelos médicos, sofreu com hepatite C durante 11 anos Reino dos Céus Uma Igreja Forte Paz e luz para você que está acompanhando o programa Milagres na TV Quem chega até você agora neste momento é este profeta de Deus, Bispo Antônio Maria E eu quero chamar a sua atenção para um trabalho forte que nós estaremos realizando na primeira sexta-feira do mês de agosto E lá eu vou entregar a espada do arcanjo Miguel E vou entregar junto o óleo, o santo óleo que tira de dentro da sua casa Inveja, amarração financeira, amarração familiar, amarração sentimental E vou ungir a sua casa para arrancar esta força do mal Na sua casa vai haver paz, vai haver alegria, vai haver prosperidade, vai haver mudança Porque essa maldição vai cair por terra Agora, Deus tem algo muito maior para você Você é um filho de Deus, uma filha de Deus Você não pode aceitar na sua vida este fracasso Marque bem, marque bem este endereço Avenida Padre Pedro Pinto, número 2931 No Grande Santuário de Venda Nova Primeira sexta-feira do mês de agosto Você tem um encontro marcado com Deus e com este profeta Principalmente para você Que está cansado de sofrer e ser escravizado Com sofrimentos mandados pelos espíritos de esquerda E por aquele falso parente, falso vizinho, falso amigo Que está escravizando você e rindo do seu sofrimento Eu quero que você pare Três minutos E eu quero que você assista agora O que as pessoas estão comentando O que as pessoas estão contando Ao receber a prece forte Toda sexta-feira no santuário E os milagres que não param de acontecer Na vida daquele que tem fé e crê Naquilo que está pedindo a Deus E tem certeza que vai receber Vamos assistir Milagres 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 Eu estou aqui no Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus E aqui comigo está o José Ele que é lá de Uberaba E vai nos contar um testemunho de fé Muito forte Que Deus fez na vida dele José, o senhor chegou no santuário como? Eu cheguei lá Precisando de uma oração Um tratamento da saúde Eu fui, fiz a trezena E fui encaminhado para o Monte Manaim E assim eu fiz Eu vim, fiz o mergulho E com as graças de Deus Eu fui muito bem agraciado Entendeu? E hoje eu estou retornando Entendi Mas o senhor chegou sofrendo Qual era a doença mesmo que o senhor me contou? É próstata Próstata É E essa doença o senhor sofreu com ela há quantos anos? Há uns três anos mais ou menos Três anos E te prejudicava muito? Como que era? Prejudicava muito Atacava o corpo inteiro Não tinha âmbito para nada Essa é uma doença que ela é terrível Ela ataca o corpo inteiro da pessoa O senhor vivia a base de remédio Não conseguia fazer as suas coisas direitos? Sempre indo em médico Fazendo exame Um dia dava alterado Um dia ele abaixava E voltava Mas aí o senhor falou Eu não aceito isso Foi para o santuário Fez o sacrifício Veio ao Monte Manaim hoje? Hoje graças a Deus Eu sinto uma pessoa abençoada E graças a Deus eu estou liberto Está liberto Está curado Para a honra e glória do senhor Graças a Deus Valeu a pena fazer o sacrifício? Valeu a pena Muito Valeu muito a pena Graças a Deus Com a bênção de Deus E o que o Monte Manaim representa na vida do senhor? Para mim representa tudo Representa paz Alegria Força espiritual Olha para aquela câmera lá E dê o seu brado de vitória Diga Iá Iá Eu amo Jesus Te amo Jesus E por isso eu declaro Que o meu grande e eterno amor És tu, meu Jesus Está aí você acabou de assistir mais uma pessoa Que foi ao santuário Passou pelo atendimento espiritual Foi revelado Desvendado A origem espiritual do seu problema De onde havia seu sofrimento E ali o profeta entrou na batalha Junto com este homem Com esta mulher Com esta moça Este rapaz Esta criança E houve uma batalha espiritual E você está ouvindo agora o sofrimento Dessa pessoa Que chegou ao fim O sofrimento que chegou ao fim Você ouviu esse testemunho? Mais uma pessoa que sofria E agora não sofre mais Porque ela recebeu o milagre A maldição foi quebrada E a vida dessa pessoa foi transformada Você está sofrendo? Aonde quer que você esteja me assistindo agora? Anote esse endereço Me procure Eu posso te ajudar Avenida Padre Pedro Pinto Número 2931 Em Venda Nova Na região da Grande Belo Horizonte Primeira sexta-feira de agosto Marque bem esse endereço Avenida Padre Pedro Pinto Número 2931 Em Venda Nova Na região da Grande Belo Horizonte Telefone 031-972-13-5154 E para os teus inimigos Faça como fez Pedro Faça como fez Davi Faça como fez Gideão Homens usados por Deus Para os teus inimigos Espada neles É minha fé É minha fé É minha fé É minha fé Inimigo meu não fica de pé Inimigo meu não fica de pé É minha fé, é minha fé, inimigo meu não fica de pé, não fica de pé, não! Atenção para a Agenda da Bispa Bárbara Barcelos Dia 9 de agosto, às 19h, no Santuário de Vitória Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza 300 Mário Cipresti, em frente ao Parque Tancredão Dia 13 de agosto, às 19h, no Santuário de Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros A Bispa Bárbara Barcelos vai entregar a Pedra da Aliança com Deus e orar pelo povo Não se esqueça de levar as crianças para receber a bênção de Deus Reino dos Céus, uma igreja forte Milagres, milagres, milagres Rosemar Rosemar Seja qual for o seu problema, o seu sofrimento, a situação que você está vivendo, que você está passando, há uma saída Há uma solução Por isso que Deus nos colocou aqui, olha No seu caminho Agora, o que é para você fazer? Ninguém, eu disse, ninguém vai fazer por você É você que tem que fazer, é você que tem que colocar o pé no caminho Vem, vem aqui Vem no Santuário Entrar na corrente A corrente é o primeiro passo que você dá Porque ela te liga à batalha espiritual Aonde você não vai sozinho mais na sua batalha Os anjos de Deus vão com você Abaixo de Deus nós vamos também Mas os anjos de Deus comandados pelo arcanjo Miguel guerreiam forte em seu favor Ainda mais na batalha espiritual Nesta sexta-feira forte em todos os santuários Reino dos Céus do Brasil Atenção para os principais endereços da Igreja Forte do Brasil, a Igreja das Águias Em São Paulo, capital, Avenida Celso Garcia 14, Brás, ao lado da Previdência Social No Rio de Janeiro, Rua do Bonfim 305, São Cristóvão Em Campinas, na Rua 11 de Agosto, 303, Centro, próximo ao Hospital Vera Cruz Em Vitória Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza 300 Mário Cipresti, em frente ao Parque Tancredão Em Belo Horizonte, Minas Gerais Na Rua Varginha, 215, Floresta Bairro Colégio Batista, em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros Nesta sexta-feira, às 7 horas da manhã, às 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e às 7 horas da noite A entrada é franca, se possível traga um quilo de alimento não perecível para ajuda aos projetos sociais do santuário Atenção para os telefones da nossa igreja espiritual, para você ligar agora Você pode mandar uma mensagem de texto, de áudio Tem um profeta, tem uma profetisa de plantão para te atender Trinta e um, nove, oito, três, sete, nove, quatro, cinco, um, sete, oito, três, sete, um, três, dois, sete, quatro, oito, dois, sete, um, três, dois, sete, quatro, onze, nove, meia, um, nove, quatro, meia, dois, quatro, três Meia, um, nove, quatro, meia, dois, quatro, três Você que precisa falar com um profeta, uma profetisa desta obra Então os telefones da nossa igreja espiritual, da nossa central Ligue, mande a sua mensagem, tenha um pouco de paciência Ao ligar, se a linha estiver ocupada, são muitas ligações que recebemos Mande também a sua mensagem e vamos te atender Agora coloca o pé no caminho Vá ao santuário, antes que seja tarde demais Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? O vício? Vida sentimental? Vida financeira? Saúde debilitada? Perturbações espirituais? Chegou a hora de dar um fim nos seus problemas Nesta sexta-feira, corrente forte de batalha espiritual Venha amarrar o seu inimigo e jogá-lo por terra Reino dos céus, forte ao extremo Atenção para os endereços dos santuários Reino dos céus Em Curitiba, Paraná, rua Antônio Chiebel, mil trezentos e setenta e cinco, Boqueirão Próximo ao Terminal do Carmo Em Juiz de Fora, Minas Gerais Na avenida sete de setembro, quinhentos e noventa e nove, Costa Carvalho Em Osasco, São Paulo, na avenida João Batista, cento e quarenta e quatro, Centro Em Santo Amaro, São Paulo, na Alameda Santo Amaro, trezentos e noventa e cinco, Centro Próximo às lojas 100 Em Contagem Minas Gerais, na avenida Tito Fulgêncio, cento e quarenta e dois, Jardim Industrial Ao lado do INSS, em Belo Horizonte, Minas Gerais Na avenida Dom Pedro I, quinhentos e setenta e cinco, Santa Branca, Pampulha Reino dos céus, uma igreja forte Você está assistindo Milagres na TV Muito boa noite a você que acompanha o programa Milagres na TV Você que me acompanha aqui pelo canal da RBI Ou você que me acompanha pelas redes sociais Pela TV Reino, também pelas minhas redes sociais Bispo Miguel Arcanjo No Instagram, TikTok, Facebook Ou pelo meu canal de YouTube Onde você estiver Que Deus abençoe você Abençoe a sua casa E abençoe toda a sua família Nesta sexta-feira eu quero trazer aqui Um depoimento de fé muito forte Muito forte O depoimento da Maria Aparecida A Maria Aparecida me procurou no santuário Por causa do filho dela O filho tinha câncer Câncer Uma doença maldita Que tem ceifado a vida de milhões de pessoas em todo o mundo O filho de 22 anos estava com câncer E ela já estava fazendo tratamentos com o filho Mas vivia Vivia amedrontada com aquilo que podia acontecer A Maria Aparecida ouviu falar desta obra forte Veio até o santuário E eu a atendi No atendimento Que eu faço por todas as pessoas que me procuram O Espírito de Deus me revelou Que aquilo que estava na vida do filho Era um câncer mandado Mandado Existem muitas doenças mandadas Colocadas Enfermidades Que as pessoas passam a viver com elas E são colocadas por trabalhos de esquerda Jogados na vida da pessoa E aí a pessoa passa a gastar rios de dinheiro Em farmácias, médicos, hospitais E não adianta nada Era o caso da Maria Aparecida E quando Deus me revelou o que estava acontecendo Eu a orientei a ir até o Monte Manaim Realizar um trabalho muito forte Com a Bispa Berenice Costa Com a Bispa Berenice Costa No altar de Elias Assim foi feito A Maria Aparecida colocou no altar um sacrifício de fé E através daquele sacrifício No Monte Manaim No trabalho que foi realizado O filho dela Foi completamente Curado daquele câncer Nesta sexta-feira Você acompanha aqui Pelo programa Milagres na TV Este forte depoimento de fé Mas eu quero que você venha comigo agora Até o Santuário de Campinas E acompanhe comigo O que está acontecendo Toda sexta-feira No Santuário Só de assistir pela televisão Já houve melhora Muito melhor Eu tinha aqui Uns negócios queimados De coisas Agora não tem mais não Olha só Deixa eu falar uma coisa aqui Deixa eu falar uma coisa aqui Você que está me assistindo Eu vou me cortar a barra Eu vou cortar a barra Ele sumiu Olha só O que está acontecendo Esse moço Tem um problema espiritual na pele Ele melhorou pela televisão Mas o mal não foi arrancado Por isso que ele precisava vir aqui Você está entendendo? Porque o senhor vai começar a corrente agora E é através dessa corrente Que o mal que foi jogado na sua vida Vai ser desmanchado Eu sempre digo pela televisão Que não adianta apenas revelar A revelação que Deus me dá das pessoas Mostra o que está em oculto Mas a pessoa precisa vir Para que a gente possa desmanchar O mal que está na vida dela O senhor entende? Eu entendo Então isso que estava no seu corpo Agora será desmanchado através da corrente Eu vou te orientar O senhor vai colocar no altar Sua fé em prática E pode ter certeza Que todo o mal que foi jogado Será arrancado pelo poder de Deus O senhor crê nisso? Eu acredito Eu acredito muito nisso Só nisso E com outra coisa Não vai curar O remédio Não adianta Já tomou muito? Já Já usei remédio É só uma coisa para tirar a dor Não tirar a dor Olha só o que Deus já está fazendo na sua vida Já estou andando bem E do braço também Não tem mais nada Agora nós vamos desmanchar O que estava por trás De tudo isso que jogaram na sua vida Tá bom? Vamos louvar a Deus pela vida dele Deus te abençoe em nome de Jesus Tá aí você acompanhou o que acontece Toda sexta-feira No santuário de Cambinas E é uma sexta-feira mais forte que a outra É impressionante Pessoas que chegam com vícios mandados Doenças mandadas Pessoas que chegam no santuário com a vida toda travada Toda travada Onde a pessoa tudo que faz dá errado na vida dela Pessoas que chegam no santuário com a família destruída Que não tem mais lar Vivem apenas numa casa onde há muitas brigas, contendas, confusões E as pessoas passam a perder a paz que tinha Casamentos destruídos estão sendo restaurados Há uma força muito grande nesta corrente Onde o arcanjo Miguel entra na demanda das pessoas E eu quero que nesta sexta-feira Você me procure no santuário de Campinas Eu vou entrar na sua luta Vou entrar na sua demanda Vou te atender Vou te atender E vou dar a você a direção Que você precisa para mudar a história da sua vida As pessoas me procuram Por causa do dom que Deus me deu O dom da revelação Eu bato o olho na pessoa E o Espírito de Deus me mostra O que está por trás do sofrimento Em que aquela pessoa está vivendo E tem uma pessoa me assistindo agora Tem uma pessoa me acompanhando agora Preste atenção Preste atenção É uma mulher É uma mulher Você Não tem conseguido mais Ter O prazer com o seu marido Você até tem dado prazer a ele Ele tem sentido prazer Mas você não tem conseguido mais Ter o prazer que outrora você tinha Tem gente trabalhando Pra destruir Sua vida sentimental Destruir seu relacionamento Eu quero atender você Eu vou te atender E vou dar a você a direção De convencer esse mal que foi mandado É um trabalho de esquerda Que fizeram Contra você E contra o seu marido Contra a pessoa que você vive com ela Eu vou atender você nesta sexta-feira Não vou te atender sozinha Não vou te atender sozinha No meu gabinete Sempre tem uma pessoa junto comigo Pra atender as pessoas que vêm Porque nós Levamos muito a sério Muito a sério O mundo espiritual E eu Atendo mulheres Mas nunca atendo sozinho Estas mulheres E sempre tem ou a minha esposa Ou alguém que fica comigo no consultório Pra atender você E eu quero te atender Eu vou atender você E vou dar a direção Que você precisa Pra vencer essa obra do mal Que foi revelado a você aqui Nesta sexta-feira Sete da manhã Nove da manhã Três da tarde Ou às sete horas da noite Rua onze de agosto Número Trezentos e três Centro da cidade de Cambinas Na mesma rua Do Hospital Vera Cruz WhatsApp Dezenove nove 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 Vinte oitenta e seis O povo está numa grande expectativa Para o que vai acontecer Dia seis de agosto Dia seis de agosto Marque muito bem esta data Marque muito bem esta data Porque o apóstolo missionário Adelino de Carvalho Nosso sagrado apóstolo Estará no santuário de Campinas Você que é de Campinas Você que é da grande região de Campinas Ou fora da região Da grande São Paulo Você vai estar comigo Dia seis Dia seis de agosto Sete horas da manhã É domingo É domingo E você vai trazer com você Sua família Vai trazer seus parentes Amigos Traga as pessoas Que estão sofrendo O apóstolo missionário Adelino de Carvalho Vai orar em seu favor Você que tem alguém Viciado em casa Doente Você que sabe Que tem uma pessoa Na sua casa Sofrendo perseguições espirituais Traga esta pessoa Domingo Dia seis de agosto Às sete horas Da manhã Vai ser colocado aqui O endereço Para você estar comigo Adelino de Carvalho Adelino de Carvalho Em Campinas Adelino de Carvalho Em Campinas Adelino de Carvalho Em Campinas Um Ministério Forte de Poder e Batalha Espiritual Quebra de Demanda Quebra de Maldição Especialista em Desmanchar Trabalhos Arreados de Esquerda E todo tipo de Feitiçaria Pesada Inveja e Magia Negra Você que sofre com doença mandada Vício colocado Maldição hereditária E perseguição espiritual E amarração financeira Venha ao Santuário de Campinas, São Paulo Na rua 11 de agosto, 303 Centro Domingo, dia 6 de agosto Às 7 horas da manhã Forte ao extremo Milagres 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 João Batista Sofreu 20 anos no vício da bebida alcoólica Marceli Pires Curada de úlcera féptica Após 3 anos de sofrimento Vera Lúcia Conquistou casa própria Após 20 anos Maria do Carmo Maria do Carmo Sofreu durante 15 anos com bronquite asmática Reino dos Céus Reino dos Céus Uma Igreja Forte Uma Igreja Forte Uma Igreja Forte Paz e luz pra você, meu irmão Paz e luz pra você, minha irmã Eu sou a profetisa Christian Lourenço E eu tenho aqui nas minhas mãos A espada de fogo A espada de poder do arcanjo Miguel Porque numa batalha espiritual Você não pode entrar de meio corpo, não No mundo espiritual não tem empate, não Ou você derruba teus inimigos Ou são eles que acabam derrubando você Nesta sexta-feira Eu estarei levantando a espada Levantando a espada Contra os seus inimigos espirituais Porque inimigo seu Não pode, meu irmão Inimigo seu Não pode, minha irmã Ficar de pé Eu fui procurada por uma senhora E ela me disse Profetisa Eu tive que sair da minha casa Ela saiu da casa dela Porque ela começou A ouvir barulhos estranhos Ranger de dente Bater de porta E olha que o mês de agosto Nem chegou Agosto nem chegou E já tem pessoas Sentindo as cargas espirituais As vibrações contrárias E é por isso que você precisa Se revestir das armaduras espirituais A sexta-feira no santuário É dia da corrente forte Da batalha espiritual Eu pergunto a você O que é melhor? Você lutar sozinho Ou lutar com os anjos? Nesta sexta-feira forte A espada do arcanjo Miguel Vai ser levantada Contra os seus inimigos Eu orientei aquela mulher A começar a corrente forte Como pode uma pessoa Abandonar a própria casa? Como pode uma pessoa Não conseguir ficar Dentro da própria casa? Mas é o que está acontecendo No mundo Mas eis que Deus Mandou o arcanjo Miguel Aqui na terra Exatamente para fazer A derrubada Dos seus inimigos E eu estarei Orientando você A vencer Essa batalha espiritual Porque o Deus Poderoso de Israel Ele não mudou Ele continua Fazendo milagres Curas Libertações Na vida daquele Que crê E obedece Você está sofrendo? Conhece alguém Que está sofrendo? Nesta sexta-feira Coloca o seu pé No caminho Eu estarei no santuário Levantando a espada Do arcanjo Miguel Contra os seus inimigos Espirituais Alameda Santo Amaro Número 395 Alameda Santo Amaro Número 395 No centro de Santo Amaro Eu estarei Às sete da manhã Dez da manhã Três da tarde E às sete horas Da noite E atenção você Que mora Na cidade de Osasco Barueri Itapevi O santuário Em Osasco A profetisa Jandira Rocha Mulher de Deus Vai estar levantando A espada Contra os seus inimigos Anote aí O endereço Do santuário Em Osasco Avenida João Batista Número 144 Avenida João Batista Número 144 Atrás do shopping Osasco Plaza Sete da manhã Dez da manhã Três da tarde E às sete horas Da noite Não aceite mais Conviver com esse desemprego Com esse vício Com essa falência Não aceite Não aceite Esse inimigo Tem que ser Jogado por terra Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? O vício? Vida sentimental? Vida financeira? Saúde debilitada? Perturbações espirituais? Chegou a hora De dar um fim Nos seus problemas Nesta sexta-feira Corrente forte De batalha espiritual Venha amarrar O seu inimigo E jogá-lo Por terra Reino dos céus Forte ao extremo Atenção para os endereços Dos santuários Reino dos céus Em São Paulo Capital Avenida Celso Garcia 14 Brás Ao lado da Previdência Social No Rio de Janeiro Rua do Bom Fim 305 São Cristóvão Em Campinas Em Campinas Na rua 11 de agosto 303 Centro Próximo ao hospital Veracruz Em Vitória Espírito Santo Na avenida Dário Lourenço de Souza 300 Mário Cipresti Em frente ao parque Tancredão Em Belo Horizonte Minas Gerais Na rua Varginha 215 Floresta Bairro Colégio Batista Em Salvador Bahia Na Ladeira da Saúde 16 Baixa dos Sapateiros Reino dos Céus Reino dos Céus Uma igreja forte Atenção para a agenda da Bispa Bárbara Barcelos Dia 9 de agosto Às 19 horas No Santuário de Vitória Espírito Santo Na avenida Dário Lourenço de Souza 300 Mário Cipresti Em frente ao parque Tancredão Dia 13 de agosto Às 19 horas No Santuário de Salvador Bahia Na Ladeira da Saúde 16 Baixa dos Sapateiros A Bispa Bárbara Barcelos Vai entregar a Pedra da Aliança com Deus E orar pelo povo Não se esqueça de levar as crianças Para receber a bênção de Deus Reino dos Céus Uma igreja forte Milagres 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 Como é que é o seu nome? Joia Nilva O que Deus fez na sua vida quando você chegou no Santuário? Eu sofria de depressão Eu sofri uns dois anos com depressão Dois anos? Dois anos Eu cheguei no Santuário E assim Eu tinha medo de conversar com as pessoas Até de assistir televisão eu tinha medo De ver E quando eu cheguei no Santuário Eu tinha afastado uns tempos do Santuário Não porque eu quis Porque eu mudei de Goiânia E quando eu retornei pra cá, pra Goiânia Eu já voltei Depressiva Né? E eu fui orientada Né? Pelo profeta Pela profetisa A sacrificar Então eu sacrifiquei Coloquei meu sacrifício no altar E Deus me curou Olha pra você ver Irmão Quem já sofreu com depressão aqui? A depressão Eu costumo dizer Que é a antessala da morte A depressão Não escolhe idade Ela afastou um tempo do Santuário Mudou Pra uma outra cidade Lá não tinha Santuário Olha como que o Santuário é importante na sua vida E ela voltou Só que ela voltou com um problema Depressiva E ela voltar Ela foi pro Santuário Procurou Profeta de Deus Que te orientou a fazer um sacrifício Aí você fez Eu fiz Sacrifiquei E eu voltei a colocar a minha veste Porque eu não Não estava usando a minha veste E a partir daquele momento Que eu voltei A fazer A voltar pro Santuário E fazer pra Deus E Deus foi me restaurando Me curando Me curou Você está curada Hoje eu estou curada A depressão foi embora Foi Não está aí mais não Não está Não aceito não Você está curada Feliz Está servindo a Deus Hoje eu estou feliz E servindo a Deus Eu te pergunto Vale a pena a pessoa Sacrificar Quando o profeta Orienta a pessoa Fazer um propósito Um sacrifício Vale a pena Com certeza Vale a pena A pessoa tem que ouvir A voz do anjo da igreja E fazer o que ele Orienta a fazer Fala pra aquela pessoa Que está assistindo ali agora O que ela tem que fazer Porque tem pessoas Que estão passando O mesmo problema Que ela passou Dois anos Não foi? Isso Dois anos O que você fala Pra aquela pessoa? Eu falo pra essa pessoa Pra que ela venha Pro santuário E ouve a voz Do profeta Se o profeta Orientar Fazer o sacrifício Sacrifique Porque o sacrifício Ele gera um milagre Na nossa vida Traz resultado E traz o resultado E a vitória vem E a vitória vem Vou receber o milagre da vida Vou receber o milagre da vida Vou receber o milagre em Maraí O tempo do fim O mundo está em pânico Diante de tantas endemias E pandemias O mundo do crime É avassalador Surgem doenças novas E o satanismo Prolifera por toda parte da terra Feitiçaria Bruxaria Magia negra E ocultismo A maldade está no mundo E os espíritos das trevas Atacam vidas Separam famílias Levam empresas A falência E pessoas Ao suicídio Guerras Fome Terremotos Subversão Ódio E por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Se esfriará Mas neste tempo Deus levantará Um reino Que derrotará Todos os reinos Do mundo Um reino Poderoso Comandado pelo Rei dos reis E Senhor Dos senhores A frente do grande exército O poderoso príncipe Arcanjo Miguel Já está na terra Para socorrer você Os exércitos de Jeovat Sebaó O El Shaddai Todo poderoso Vai mudar a história De sua vida O reino dos céus Acaba de chegar Na terra Para socorrer Todos os aflitos Doentes Oprimidos Viciados Enfeitiçados E todos aqueles Que buscam A paz A saúde O amor A alegria E a prosperidade Dentro do programa Milagres na TV A palavra forte Do apóstolo Davi Adelino de Carvalho Eu estou falando aqui No decorrer da semana Sobre A minha presença Dia 13 Em São Paulo Às 7 horas da manhã No Santuário de São Paulo Na Celso Garcia Número 14 Eu estarei também Em Campinas No dia 6 Sete da manhã Na rua 11 de agosto Agora Eu quero falar Novamente Porque Isso tem que acabar No nosso país Sobre Preconceito Religioso Discriminação Religiosa Perseguição Religiosa Eu não sou Um bandista Eu não sou Candomblessista Quimbandista Mas eu tenho Um respeito Muito grande Por todas As religiões De matrizes Africanas A ponto De ser reconhecido Por eles E eles virem Me abraçar E eu os abraço São meus irmãos Criados por Deus Não foi demônio Que criou Eles não Tenho grandes Amigos Padres Católicos Tenho grandes Amigos Espíritas Eu sou de Uberaba Terra Que o Chico Xavier Não nasceu Ele nasceu Em Pedro Leopoldo Mas foi lá Em Uberaba Que ele fez A obra dele E era um homem Caridoso Aí o evangélico Fanático Arrepia Meu Deus O apóstolo Adelino de Carvalho Tá falando bem Do Chico Xavier Tá falando bem Das outras religiões Você que é evangélico Que discrimina As outras religiões Você é do diabo Você não é de Deus Não Você é uma vergonha Para o evangelho Pastor medíocre Que prega Contra a religião Dos outros Ao invés de pregar A palavra de Deus Falso profeta Você atrapalha O crescimento Do evangelho Eu fiquei Mais de 10 anos Na rádio mundial De São Paulo Onde tenho Grandes amigos E é uma rádio espírita E nunca tive problema Porque eles sabem Respeitar A gente E eu sei Respeitá-los Nós nunca Tivemos problema Numa marcha Para Jesus Ou No evangelismo Que eu faço Com jovens Do Jaés Na rua Nunca tive problema Nem Com Um bandista Candomblessista Quimbandista Espírita Católica Mas tive problema Com crente Rabugento Fanático Que não sabe Respeitar as pessoas Os que pensam Diferentes E os feiticeiros O mundo está Cheio de feiticeiro Brasil tem Muito feiticeiro Onde eles estão? Na maioria Das vezes Dentro das igrejas Jogando Praga Mandando Para o inferno Amaldiçoando Porque isso é Feitiçaria Ele vai Cair Eu estou Jejuando E orando Ele vai Cair Isso é Feitiçaria Tem feitiçaria Nas religiões Afrodescendentes Assim como tem Nas igrejas Evangélicas E na igreja Católica A culpa Não é da religião É do caráter Da pessoa O cara Não respeita Nem o pai Nem a mãe A mulher Não respeita Nem o pai Nem a mãe Você quer Que ele Respeite A religião Do outro Dia 13 Vai ter Em várias Cidades do Brasil A marcha Para os Exus Exu Para as Religiões Afrodescendentes É orixá Para alguns Evangélicos São demônios Para mim É Jesus Que eu sigo Então não me cabe Falar de Exu Aqui Eu não vou Na marcha Para Exus Eu vou Sim Na casa De Jesus Se você vai Meu respeito É o mínimo Meu respeito O apóstolo De lá Eu vou Para a sua Igreja Seja Bem-vindo Mas eu vou Com a minha roupa Do candomblé Seja Bem-vindo Da Umbanda Seja Bem-vindo A casa De Deus A casa de Deus É para todos Seus Crentinos Não é crente Não é crente não Crentinos A casa de Deus É para todos Eu fiquei sabendo De um lar De idosos Que estava em dificuldade Enchi o caminhão De alimento Que eu recolhi Com os irmãos Da igreja E mandei Para Uberaba O infeliz De um pastor Vem falar Para mim Que eu não podia Fazer isso Porque era De outra religião Eu disse Ô pastor O senhor Não entende Do amor de Deus Não pastor Eu não vou Discutir Com o senhor Porque Jesus Ele veio Para todos E Deus Não faz Discriminação De pessoas Eu não sou Obrigado A acreditar No que você Acredita Se você Acredita No Exu Ou acredita Num santo Ou numa santa Ou acredita Lá Na minha igreja Ou na igreja Do outro Eu não sou Obrigado A acreditar No que você Acredita Mas eu sou Obrigado A respeitar A sua fé Se você Se você Não quer Arrumar Confusão No mundo Espiritual Não se Meta Aonde você Não é Chamado Aonde não Te convém Porque tem Porque tem Bem os meus Meus amigos E soube Escolher 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 Bem os meus Inimigos E você Não pode ser Idiota Para arrumar Inimizade De graça Outro dia Eu estava andando Muito devagar E passou Um carro Por mim Ele estava Com pressa Eu estava Andando devagar Eu acho Que eu estava Errado Porque eu estava Conversando Com a minha esposa O papo Estava bom E eu estava Andando devagar Eu não devia Estar andando Tão devagar Assim E ele passou Me deu uma fechada E me xingou Eu levantei a mão Falei Vai com Deus Meu irmão Deus te abençoe Já aconteceu isso Em Belo Horizonte Uma mulher me fechou Vai ver Ela está até me assistindo E me xingou Porque as vezes Eu ando devagar Mesmo Depois que eu Capotei meu carro E sobrevivi Eu não corro Mais Aí ela passou Por mim Me xingou Me mostrou O dedo Gesto obsceno E foi embora E atrás do carro Dela estava escrito Ô glória Aí eu fui atrás dela Fui Fui Na hora que parou No sinal Parei do lado dela Abri o vidro Na hora que ela Abri o vidro E começou a me xingar Eu falei Ô irmã Que mal te estimulho O seu Irmã Que mal te estimulho A pessoa que estava Do lado dela Deve ter falado assim Nossa que vergonha Meu Deus É o Adelino de Carvalho Mas podia ser o José O Joaquim O Pedro Deus está vendo Que a pessoa Tem duas Ou mais caras Dia 13 de agosto Eu estarei em São Paulo Sete horas da manhã E na avenida Celso Garcia 14 E dia 6 Estarei em Campinas Eu vou fazer A aliança de Jacó A aliança que Jacó Fez com Deus Através de uma pedra Que eu vou Entregar Para cada pessoa E vou pedir uma oferta Para você também Dá quem quer Quem não quer Não dá Porque a gente Tem que manter A obra E é difícil Vai Para Deus Abençoar você Naquilo que você Crê Porque a fé É uma coisa Muito íntima O apóstolo Eu não vou Porque eu creio É no Exu Apóstolo Eu vou Para a marcha Dos Exus Por isso que eu não Posso ir lá Meus respeitos Vai É minha obrigação Respeitar a sua fé E muito obrigado Por respeitar a minha Se der tempo Depois da marcha Depois da marcha Dos Exus Você vai lá E vai ser bem recebido Sabe por quê? Porque eu não sou Mensageiro do ódio Eu sou mensageiro Do amor de Deus E eu te amo Não está escrito aqui Que eu sou Religioso Eu não represento Uma placa De religião Está aqui Escrito Que eu sou de Deus Porque eu tenho amor Por isso que no santuário Espírita vai E é bem tratado E gosta Católico vai E gosta É Pessoas das religiões Afrodescendentes Vão E gosta Não vai Muita gente Do candomblé E eles gostam de mim De um bandista Quem bandista Sabe irmãos O mundo seria muito melhor Se as pessoas Amassem mais Tem muita gente doente Amardurado Derrotado Destruído Porque não tem amor Ao próximo Não tem tolerância Que Deus te abençoe Paz E luz Adelino de Carvalho Adelino de Carvalho em Campinas. Um ministério forte de poder e batalha espiritual. Quebra de demanda. Quebra de maldição. Especialista em desmanchar trabalhos arriados de esquerda e todo tipo de feitiçaria pesada, inveja e magia negra. Você que sofre com doença mandada, vício colocado, maldição hereditária e perseguição espiritual e amarração financeira. Venha ao Santuário de Campinas, São Paulo, na rua onze de agosto, trezentos e três, centro. Domingo, dia seis de agosto, às sete horas da manhã. Forte ao extremo. Paz e luz pra você, meu irmão e minha irmã. Eu sou a profetisa Débora Rocha, aqui do Rio de Janeiro. E hoje, vamos falar sobre perigos espirituais. fui procurada recentemente por um jovem que veio ao meu encontro e ele me disse, profetiza, eu vim aqui hoje porque a minha mãe, ela já conhece esta obra pelo programa de televisão e ela me chamou essa semana pra assistir com ela a programação. Eu me identifiquei muito porque sei que tem coisas que são faladas ali que tem tudo a ver com a minha vida. Sou um jovem vazio de espírito. Eu não sou feliz. Sou um jovem que eu não tenho sonhos. Eu não consigo ver expectativa de vida pra mim. E sinto muita vontade, muito desejo de suicídio. É o que eu tenho. Eu tenho força pra tirar a minha vida. Mas eu não estou tendo força pra continuar estudando. Eu não tenho força pra trabalhar. Eu não estou tendo forças nem pra levar o meu relacionamento adiante. Eu tenho força, uma vontade muito forte dentro de mim de tirar a minha própria vida. Quando eu abri a revelação do espírito pra vida daquele rapaz, eu pude ver claramente o bicho das trevas estava ali encostado nele. Estava ali na minha frente encostado naquele rapaz. Eu tive que orar, afastar aquele encosto pra continuar fazendo a consulta com ele. E eu falei pra ele a partir de hoje, você está embaixo da cobertura espiritual desse lugar, desse santuário forte. Eu vou te ajudar. Mas esse bicho das trevas, ele não vai tirar a sua vida fora de hora. Ele não vai. E ele disse, profetiza, me ajuda porque eu preciso de ajuda. Ele está embaixo da cobertura espiritual apostólica. A demanda que foi jogada pra levar ele àquele estágio de desejo de suicídio será quebrada. Ele terá cobertura e proteção espiritual porque ele quer isto. Ele não é feliz e ele quer sim sair dessa situação. Quando você quer, você pode, você consegue, você busca ajuda e você sai do sofrimento. Eu vou levantar a vida desse rapaz. E você que está me assistindo, qual problema tem te atormentado? Qual a situação você tem enfrentado e tem saído do seu controle? Eu sou a profetiza Débora Rocha. Você sabe que o seu problema é espiritual. Me procure, eu vou te ajudar a sair desta. Sexta-feira agora eu estarei realizando atendimento de revelação, eu estarei dando atenção às pessoas. Sexta-feira agora, anote aí esse endereço. Rua do Bonfim, número 305 em bairro São Cristóvão. Os horários são sete horas da manhã, nove horas da manhã, três horas da tarde ou sete horas da noite. O telefone para você entrar em contato agora é 21 98294 8617. Paz e luz para você. Qual é o seu problema? O vício? Vida sentimental? Vida financeira? Saúde debilitada? Perturbações espirituais? Chegou a hora de dar um fim nos seus problemas. nesta sexta-feira, corrente forte de batalha espiritual. Vem amarrar o seu inimigo e jogá-lo por terra. Reino dos céus, forte ao extremo. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em Curitiba, Paraná, rua Antônio Chiebel, mil trezentos e setenta e cinco, Boqueirão, próximo ao Terminal do Carmo. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida Sete de Setembro, quinhentos e noventa e nove, Costa Carvalho. Em Osasco, São Paulo, na Avenida João Batista, cento e quarenta e quatro, centro. Em Santo Amaro, São Paulo, na Alameda Santo Amaro, trezentos e noventa e cinco, centro. Próximo às lojas cem. Em Contagem, Minas Gerais, na Avenida Tito Fulgêncio, cento e quarenta e dois, Jardim Industrial, ao lado do INSS. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Dom Pedro I, quinhentos e setenta e cinco, Santa Branca, Pampulha. Reino dos céus, uma igreja forte. Você está assistindo Milagres, Milagres, Milagres. Alonso Ferreira, comprou dois carros. José Aparecido, curado de diabetes. Maria de Fátima, curada de câncer de pele. Fábio Martins, liberto do vício das drogas. O que você não recebe em lugar algum, você recebe no Monte Manaim. Monte Manaim. O lugar dos grandes milagres de Deus. Muito bem, assim nós chegamos aos momentos finais do nosso programa de hoje. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã estaremos de volta aqui por essa emissora, neste mesmo horário. Agora acompanhe toda a nossa programação, 24 horas por dia, no YouTube da TV Reino, da Igreja Reino do Céu. Se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e acompanhe tudo o que vem acontecendo no Reino dos Céus. Nas minhas redes sociais, Bispo Rodrigo de Carvalho, você acompanha uma palavra de fé e o nosso momento de fé e oração. A meia-noite, a prece da meia-noite. Todo dia tem uma palavra revelada para você. Bispo Rodrigo de Carvalho. Me siga nas redes sociais. E compartilhe com seus contatos. Se vamos espalhar a mensagem e a revelação do Reino dos Céus a todas as pessoas. Olha, você que tem sido abençoado através do nosso programa, não deixe esse programa sair do ar. Eu preciso de você. Eu preciso da sua ajuda para manter esse programa no ar. Que tenha abençoado a sua vida e tenha abençoado a vida de milhares de pessoas no Brasil e fora. Por onde chega a nossa programação. Entregue o seu dízimo nesta obra, a sua oferta de amor. Semeie nesta obra da revelação. Atenção para as contas e também a chave Pix para você semear a sua oferta, o seu dízimo, nesta obra forte da revelação espiritual. Caixa Econômica, agência 4677, conta 0600, dígito 6, operação 003. Banco Itaú, agência 3179, conta 34233, dígito 6. Banco Bradesco, agência 0054, conta 10514, dígito 7. Aponte a câmera do celular para o QR Code e dê sua oferta via boleto ou cartão de crédito. Pix 342-811-9000, 184. Depois que você fizer o depósito ou Pix, pegue o comprovante, mande para ser consagrado. No altar, o que é consagrado, é sagrado. Você pode mandar pelo WhatsApp, compartilhe a foca, mande seu nome, sua cidade. Nós vamos consagrar a sua fidelidade a Deus nesta obra no altar. Atenção para o WhatsApp, que você vai enviar o comprovante do depósito, da sua oferta, do seu dízimo, para esta obra forte da revelação. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Na certeza que a mão que abre para dar, é a mão que abre para receber. Uma excelente noite, até amanhã. Reino dos céus, uma igreja forte para abalar o Brasil e o mundo.